Olá, tudo bem? Mais um vídeo referido para o canal. Trago mais uma deliciosa receita, esse maravilhoso suco que é bem fácil de fazer e com poucos ingredientes. Tem vários benefícios para a saúde, entre eles ação anti-inflamatória, antioxidante, ajuda no controle da diabetes e da pressão, diurético, rica em vitaminas e sais minerais, suco cremoso de graviola, sensacional e melhor ainda, fresco, tirado diretamente do pé. Agora vamos dar início ao preparo do nosso suco cremoso. Aqui, 400 ml de polpa de graviola, 200 ml de leite, e meia lata de leite condensado, 200 ml. E você tá gostando do vídeo? Já se inscreveu? Ainda não? Está na hora! Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e também deixe os comentários. Agora, irei nos bater por mais ou menos 2 minutos, até ficar bem consistente e homogêneo. Um suco bem maravilhoso, bem gostoso, refrescante, sensacional. Assim, quando vou ao restaurante, sempre peço ele. Agora é aquele momento especial do vídeo. Estão servidos? Bem saboroso, bem refrescante, uma textura bem agradável, irresistível. Aprovadíssimo! Aprovadíssimo! Obrigado a todos, até o final e até o próximo vídeo. Alegria do Senhor é a nossa força. Amém!